Um retorno legal? Recording? Consigo, consigo. Oi, boa noite, pessoal. Bem-vindos para a comunidade Bricks the Catalyst. É Tedeschi, Ju. Aline Tedeschi é o meu nome. Eu sou professora. Eu me formei em relações internacionais na graduação. Fiz ciências sociais no mestrado e no doutorado. Estou em processo de transição agora. Eu fui professora desde 2016 da Universidade de Hubei, que fica em Wuhan. Wuhan, lá onde a gente começou a ouvir falar sobre o coronavírus, que antes ninguém sabia o nome. E depois todo mundo passou a saber onde é que fica Wuhan. Eu comecei ali em 2016 e agora estou num processo de transição para fazer um pós-doutorado na Universidade John Shantash, que é Su Yatzen, que fica em Zhuhai, ali numa região que eles chamam de A Grande Bahia, que é perto de Shenzhen, que é uma área que tem muitas empresas. É de frente com Hong Kong e Macau. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de onde fica Zhuhai. Então, assim, eu acho legal estar falando aqui com vocês essa noite, porque não só pela experiência em si, né? Que esse é o objetivo mesmo do Brics the Catalyst como plataforma, como comunidade, mas especialmente nesse processo de transição. Então, eu conseguiria contribuir de certa maneira no meu processo quando eu fui para lá, na primeira vez que eu fui para a China trabalhar, e também num processo de fazer um pós-doutorado lá também. São processos diferentes, demandam documentos diferentes, são processos diferentes. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir aqui com a experiência. Algo que não está no meu currículo, e que depois isso pode ser encontrado facilmente, não tão facilmente, porque, enfim, deu um blackout na CAPES, né? No CNPq, mas, enfim, é que eu descobri China, os países do Brics, na verdade, antes até de entrar na faculdade. Eu sempre fui em busca de leituras sobre espiritualidade ou filosofia, que é uma área que eu gosto muito, apesar de não ser formada em filosofia, longe, mas eu descobri leituras da Índia e da China através de vertentes filosóficas. É algo que não está no meu currículo. Mas eu já lia coisas sobre o I Ching, eu tenho uma tatuagem que é um mantra indiano, e a minha intenção primeira era ir para a Índia. E eu gostava de fazer yoga, e eu gostava de ler sobre meditação, mantras. Então, o país que eu me interessei primeiro dos BRICS foi a Índia. Senti que traí a Índia, pulei para a China, porque, enfim, a China era a crista da onda lá em 2009, e eu fui pega por ela, basicamente isso. Apesar de ter morado na China desde 2016, eu também fui pega pela pandemia, eu voltei para o Brasil no ano passado, em janeiro, de férias, e não consegui mais voltar para a China. Então, atualmente, eu estou morando no Brasil, ministrei aulas online desde então, mas nesse processo de transição de uma universidade para outra universidade para fazer o pós-doutorado, eu estou tentando voltar para a China, que também, mais para o final da nossa conversa, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque é uma saga, enfim, vou ter que morar na Tailândia por dois meses para pegar uma residência para ir para lá. Isso é uma outra história, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso no final. Meu país preferido dos BRICS, claro, que é a China hoje em dia, né? Eu, enfim, comecei por Índia, depois eu fui investigando China, e teorias sobre o I Ching, e sobre, enfim, mais filosofias em geral, sabe? Cheguei na China, participei de grupos de estudo, e hoje em dia, assim, sinto que eu tenho muito a aprender. Quanto mais eu aprendo sobre China, mais eu sei que nada sei. Então, basicamente, essa parte é isso. Nada sobre a minha apresentação. Legal, Aline. Boa. Agora, para a gente começar um pouquinho o nosso bate-papo, eu queria que você contasse, você contou ali um pouquinho na hora da sua apresentação, mas queria que você me contasse um pouco mais sobre a sua motivação para querer ir para a China, e depois como foi o processo, né? Poxa, beleza, descobri que agora eu quero ir para a China, mas como que foi o processo até você, de fato, chegar lá? Eu tive um processo longo, para falar a verdade. Eu entrei na universidade em 2008, para fazer relações internacionais, e em 2008, final de 2008 e começo de 2009, eu fui procurar alguns grupos de estudo para eu me interar melhor, né? De como é que era, assim, eu queria pedir iniciação científica e bolsa, então, fui me interar dos grupos de estudo e achei o grupo de estudo BRIC, naquela época não tinha África do Sul, né? Que foi só em 2010, então, o grupo de estudo BRIC, que era ministrado pelo meu orientador, que foi orientador de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, que é o professor Marcos Cordeiro Pires, ao qual eu devo bastante, meu conhecimento sobre China, me ajudou em várias coisas, sendo um orientador, é quase um quadrinho, né? Hoje em dia, já. E ele ministrava esse grupo de estudo, junto com o professor Luiz Antônio Paulino, que foi, depois, em 2009, o diretor brasileiro do Instituto Confúcio, que, por coincidência ou não, abriu a sua primeira unidade lá na Unesp, no campus de Marília, que era onde eu estudava. Então, foi meio que assim, eu sempre digo que são coincidências, mas, na verdade, não. Eu entrei no grupo de estudo BRIC, a gente fazia uma espécie de análise de conjuntura, certo? Bimestral e tal, e, claro, que fazendo análise de conjuntura, obviamente, ia aparecer China, né? Em todas as análises. E a gente conseguia perceber isso muito claramente, de que a China estava tomando uma relevância muito grande. Tanto que, em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Então, tudo veio meio que um combo, assim, pra mim. Abri o Instituto Confúcio na universidade, e era de graça, eu fui fazer as aulas de chinês, fiquei meio patinando, assim, durante os quatro anos no chinês, sabe? Porque ainda estavam estabelecendo os grupos e tal. E aí, em 2010, foi o primeiro grupo que teve a oportunidade de ir fazer um curso, o curso de verão, que hoje em dia é comum, né? Feito pelo Instituto Confúcio. Ele é, basicamente, quase todo patrocinado pelo Instituto Confúcio, pelo Hambam, que é a central dos Institutos Confúcio, lá na China. Então, em 2010, foi junho e julho, eu participei desse primeiro grupo que foi pra China, na Universidade de Hubei, que eu dei aula. Que eu tava dando aula, né? Tem pouco tempo atrás. Então, de novo, mais uma coincidência. Fomos pra lá, a gente ficou um mês fazendo aulas de história, de economia, sobre o sistema educacional chinês, aulas de chinês mesmo, até artes marciais, paper cutting e um pouquinho de acupuntura. Ou seja, era um mix, assim, de aulas, né? Eu viajei, tive a oportunidade de viajar pra Pequim, pra montanha Udang, que foi a originária do Tai Chi Chuan, como é conhecida, pra hidrelétrica de Três Gargantas. Fizemos umas viagens, assim. E óbvio que eu voltei mais apaixonada do que eu tava antes, né? Pela China. Porque tudo pra mim lá pareceu muito grande, muito amplo. Claro que, assim, se eu for fazer um contraste com 2016, era muito diferente. Tinha mais bicicleta, óbvio, do que a motocicleta elétrica, né? Em 2016, era outra Wuhan. Pra vocês terem noção da velocidade de transformação da China, era outra coisa, assim. A universidade permaneceu a mesma, mas os entornos eram diferentes, outras ruas apareceram, outros empreendimentos, mudou bastante. Fui pra lá querendo fazer mestrado, querendo ficar lá, mas naquela época, em 2010, não tinham muitos caminhos pra que eu ficasse lá. Ou seja, eles não tinham muitas matérias, muitas disciplinas que fossem feitas em inglês, né? Administradas em inglês. e não tinham um caminho claro, entendeu? Hoje em dia fica mais fácil, mas ainda também não tá claro. Por isso, a necessidade do Brics the Capitalist, certo? Não é óbvio a maneira como a gente pode ir pra China e acessar esses sistemas de educação, certo? Não era óbvio pra mim, continua não sendo. Então, eu voltei pra universidade, terminei graduação, comecei mestrado, passei um tempinho na Argentina, no mestrado de sanduíche, e quando eu fui qualificar, passei direto pro doutorado. Nesse processo, eu perdi a bolsa que eu tinha pela FAPESP, então, uma coincidência a mais foi que eu fiquei conhecendo sobre um edital de ser professor de português lá na Universidade de Roubaix. Como chegou isso a mim, que é algo que todo mundo pergunta bastante, meio que eu não tive que procurar, tá? A informação chegou porque eu, enfim, participava ainda do grupo de estudo do BRICS, eu já tinha feito iniciação científica sobre a parceria estratégica do Brasil com a China, o meu mestrado foi também nisso, aliás, uma dica, tá? Uma dica que eu recebi enquanto eu tava fazendo o mestrado, foi do Matias Spector, da FGV, sentado numa mesa tomando café com o pessoal do Santiago Dantes. Ele me disse assim, que se eu focasse a minha pesquisa nas relações Brasil e China, provavelmente eu ia ficar meio no limbo, porque se era necessário alguém especialista em China, eu não seria essa pessoa, né? Em política externa chinesa, em política doméstica e tal, e já tinha muita gente especialista em política externa brasileira, inclusive pra China, né? Naquela época não tanto, mas enfim. Eu achei essa dica muito valiosa, tá? E mudei completamente meu viés de pesquisa. Então fica a dica assim, pra quem estiver estudando Brasil e China, essa foi uma dica valiosa pra mim, porque aí eu não seria especialista em nada, ninguém me chamaria na CNL Brasil pra falar de nenhum assunto específico, mais ou menos por aí. Então a informação me chegou por eu já estar envolvida com China, tá? Isso é um complicador, claro que é um complicador, eu gostaria que fosse diferente, mas como eu já estava envolvida nos projetos, já tinha ido pra, pro curso de verão, já tinha perguntado sobre cursos ali, eu já estava meio que no meio, vamos dizer assim. esse edital, ele, não tiveram muitas pessoas que chegaram nele, e até por isso eu fui uma das pessoas, vamos dizer assim, elencadas pra ir pra lá. Agora, a questão importante era ser professora de português, né? Eu já tinha, enfim, tido uma experiência com alguns voluntários chineses que precisariam aprender português, então foi uma via possível pra eu ir, mas foi pelo envolvimento com o Chinese Bridge, né, que é um concurso de proficiência chinesa, pelo envolvimento, assim, que eu fui tendo com assuntos de China e com o BRICS que me chegou a oportunidade profissional, certo? De início, eu pensei que, talvez, não fosse uma boa coisa pra mim, porque a minha área era relações internacionais. Joguei até o Steam pra saber se eu ia ou não ia, pra vocês terem uma ideia. Mas, era uma boa oportunidade, era uma boa oportunidade de eu estar lá na universidade e eu pensei que depois, a partir dali, eu poderia dar outros saltos, né, enfim, até pensei em fazer depois, eu já estava fazendo doutorado, terminar lá, não sei, deixei em aberto, fui pra lá e o processo pra ir foi bastante lento, tá? Durou mais ou menos um semestre até eu juntar todos, toda a documentação necessária pra ir pra lá. é um processo demorado, então, pra quem tiver a intenção de, pense que é um processo de transição, não acontece rápido, tem que passar por, você recebe os documentos, vai verificar, vai assinar, tem que passar por alguns documentos aqui, como antecedentes criminais, como exames médicos, o diploma, eu precisei do meu diploma de graduação, que é o mestrado no TIM, eu passei do mestrado direto pro doutorado, tudo isso precisa ser oficializado, consularizado, e isso leva tempo e dinheiro, tá? Pra fazer tudo isso. Passa-se por um processo de reconhecimento de firma, então, tive que ir pra Marília pra fazer isso com o meu diploma, tive que fazer isso aqui, depois vai pro escritório do MRE em São Paulo, pra pegar o carimbo deles, e só depois levar no consulado pra, enfim, oficializar, pra conseguir a estampa, o carimbo do consulado chinês aqui no Brasil. Então, pra quem estiver pensando em ir pra China, esse processo não é só pra estudantes, esse processo também é feito pra quem vai trabalhar, tem que prestar muita atenção pra não faltar nada, vamos dizer assim, é um processo demorado. Enfim, pra terminar essa parte de como ir pra lá, eu fiz uma outra besteira também, que aí fica uma outra dica, que é, eu cheguei lá num domingo e na segunda eu tinha que dar aula. Então, eu desconsiderei jet lag, eu desconsiderei que eu não ia ter comida no apartamento pra eu comprar, então, é outra dica é reservar um bom período pra que você se estabeleça lá, principalmente a China, né, que é os, como é que é season? O sumiu. Verão, inverno, as estações, nossa, perdão, as estações, elas são ao contrário, basicamente, então, pra quem, pra gente ter, assim, se estabilizar mesmo no lugar, não é só depender da sua da sua condição mental, vamos dizer assim, de estar num lugar novo, de estar sozinho, entre aspas, né, porque quem recebe, enfim, é a universidade host, mas você tá sozinho, também tem questões que não, que você não consegue controlar, tipo, dores de cabeça, coisa simples, mas que vale a pena dar uma luz sobre, então, como uma dica, porque é difícil trabalhar de começo, entende? então, pra eu chegar lá, foi mais ou menos esse processo, eu fui de sopertão, tá, fui ser professora de português, dei aula de gramática, e foi extremamente desafiador pra mim, e depois do segundo, a partir do segundo semestre, eu fui indicada também pra dar aula de relações internacionais, e aí eu fiquei nos dois departamentos, de português e de RI, até, até agora. Boa! Poxa, o pré-China já foi uma jornada intensa, imagina a China como um todo, né? E ainda pra nossa próxima pergunta, queria que você explicasse alguns minutinhos, as próximas fotos, né, a gente tem no próximo slide, algumas fotos da sua vivência lá na China, então, conta pra gente um pouquinho, Aline, o que você trouxe aqui pra gente. Na verdade, essas fotos, as duas não são de aulas, tá? Eu tirei algumas fotos com estudantes, tal, mas algo que eu também daria sobre dica, assim, como uma estrutura geral de quem quer trabalhar em universidade na China, é prestar atenção em qual é a posição que está no seu contrato de trabalho, que é algo que eu não sabia também, eu fui pra lá, eu não tinha terminado o doutorado, então, a minha posição era de lecture, né, a gente, aqui é um combão de professor, né, professor, enfim, eu não tinha tanta essa noção tão específica que as posições lá, elas vão definir exatamente quais são as suas atividades dentro da universidade, então, por eu não ter doutorado ainda, quando eu fui em 2016, a minha posição era lecturer, e por causa disso, não só o salário era menor, mas também eu tinha aulas, era isso, são aulas expositivas, eu não participava de nenhuma dinâmica administrativa propriamente dita da universidade, eu não guio estudos, ou seja, não participo de banca, ou sou tutora de nenhum dos alunos, tá, basicamente, são as aulas e algumas atividades ad hoc, assim, por exemplo, o Portuguese Corners, que era algo que eu fazia, e eu também dava algumas palestras para o pessoal que vinha no curso de verão, aquele que eu fui em 2010, eu também passei a ministrar as palestras de interculturalidade para eles, fora isso, não tem muito para onde crescer, entende? Então, é algo a se prestar atenção, eu terminei o meu doutorado em fevereiro de 2018, e aí, apesar de ter aumentado o salário nesse período, ainda, a minha posição no meu working permit ainda era de lecturer, então isso é uma dica que talvez se eu soubesse antes eu faria diferente, que é prestar atenção nisso, se você já tiver um doutorado e for para lá, provavelmente a sua posição vai ser diferente na universidade, entende? Então tem que prestar atenção nisso, se você estiver numa transição e quiser trabalhar lá, essas questões são importantes porque, por exemplo, se eu tivesse que passar de lecturer para, não é nem professor, aí tem, vamos dizer assim, alguns níveis, professor assistente, enfim, aí você, aí eu teria que fazer um outro processo para a minha permissão de trabalho, então são questões burocráticas que vale a pena prestar atenção, porque eu deixei essas duas, essas duas fotos aqui, que é algo que eu gostaria de ter feito mais, que é pesquisar, foi algo que eu não tive muito tempo nesses cinco anos, porque na posição de lecturer, eu era incumbida de muitas aulas, então eu não conseguia fazer pesquisa, inclusive não está na minha permissão de trabalho ser pesquisadora, entende? Então eu consegui participar de algumas conferências, essa da esquerda foi, as duas na verdade foram em Pequim, mas é importante saber disso, se você tiver a intenção de continuar pesquisa, aí talvez seja um outro caminho, entende? É isso, sobre essas fotos. Ótimo, incrível, legal, Aline. O Eldor fez a pergunta que você pode deixar algumas, ah, aqui ele já até mandou a pergunta, a gente vai deixar as perguntas para o finalzinho, só para a gente manter aqui a nossa agenda, mas vai ser muito legal também se vocês puderem participar, eu acho que o jeito que o Eldor deixou foi muito legal, pergunta para a Aline ou pergunta para o Rafael, nosso próximo convidado, então podem deixar aqui no chat, fiquem à vontade. Bom, então vou passar para a Aline, muito obrigada, eu acho que foi muito legal mesmo pela participação. Depois nas perguntas a gente conversa um pouquinho mais. Fechado, fechado. Bom, então partindo para o nosso segundo convidado, a gente tem o Rafael Macedo, então agora a gente acabou de citar a Aline que teve a experiência como professora, então agora a gente veio para uma experiência como aluna de MBA. Rafael, muito bem-vindo ao nosso encontro, obrigada também pela sua disponibilidade de tempo e para ter essa disponibilidade para falar com a gente. Bem-vindo. Aí fica à vontade para se apresentar. Tudo bom, pessoal? Todo mundo está me escutando bem? Sim. Todos estão me escutando bem? Perfeito. Bom, obrigado, Aline, pela sua experiência, sempre enriquecedor, a gente fazer essa troca e quando o assunto é China a gente sempre está aprendendo, nunca é um processo final. agradeço ao pessoal também do BRICS, da Catalyst, através do André que fez o convite, o André eu já conheço há um tempo, a gente tem mais ou menos uma trajetória similar, buscando especialização na China, então acho que a ideia hoje é justamente contar um pouco dessa trajetória e de alguma maneira se colocar à disposição de vocês para que alguém que também queira seguir esse caminho possa ter alguma referência. que eu lembro que na minha época isso foi algo muito difícil, dificilmente eu achei alguém que pudesse me dar alguma orientação, eu tinha que buscar tudo sozinho. Bom, meu nome é Rafael, eu sou engenheiro, trabalho há 12 anos mais ou menos no setor elétrico, desses 12 anos, a maior parte, há 7 anos, eu trabalhei para a State Grid Brasil Holding, que é um braço internacional da empresa chinesa State Grid China Corporation, e boa parte desse tempo foi daí que eu tive a minha experiência com a cultura chinesa. Essa empresa na China é a maior empresa de energia, detém mais ou menos 88% do mercado, negócios na área de distribuição, geração, transmissão, é um grande colosso. E fora que está hoje em terceiro lugar no ranking da Fortune Global 500, que são as maiores empresas do mundo em termos de receita. Então, foi daí que iniciou essa minha experiência, vamos dizer assim, com o mundo chinesa. Algo que não está no meu currículo, eu sempre fui muito curioso por aprender coisas novas, e por isso sempre conhecer novas culturas me atraiu muito, porque sempre novas culturas significam um mundo novo, com grandes possibilidades de aprendizado. Então, como eu sempre fui muito planejado de olhar minha vida a longo prazo, eu planejei duas paradas estratégicas na minha carreira, a primeira delas é exatamente a que eu estou passando agora, onde eu interrompi a minha carreira para me dedicar a um MBA global na China, e a minha segunda parada estratégica ela vai ser daqui a 8, 10 anos, onde eu planejo fazer uma viagem de volta ao mundo, um ano e meio viajando, conhecendo minhas culturas, isso é algo que eu tenho muito forte comigo e estou trabalhando para construir isso. Bom, atualmente eu faço esse MBA, Global Management MBA na Packing University, infelizmente a última vez que eu tive que voltar para a China, a gente já estava com essa questão da pandemia e as fronteiras estavam fechadas, então atualmente boa parte dos alunos estrangeiros, esse curso ele é muito diversificado, 70 e poucos alunos que tem, 30 são chineses e o restante são alunos do mundo inteiro, então boa parte desses alunos internacionais está acompanhando o curso remotamente e esse também é meu caso. Com relação ao país preferido, eu acho que o Brasil é uma questão de amor fraternal, paternal, vamos dizer assim, mas a China significa para mim um mundo novo, eu me sinto como aquele guri desbravando, um mundo totalmente diferente, cheio de oportunidades, isso é algo que me chama muita atenção. Acho que esse é o grande resumo desses questionamentos aí. Show, bacana. Rafael, que legal, e você já comentou aí da sua turma do MBA e no próximo slide a gente tem uma foto da sua turma, então a gente já consegue ver também essa diversidade que você comenta, então já vou deixar para você a palavra e fica à vontade, a gente tem, você trouxe alguns materiais, algumas fotos aí para a gente, então fica à vontade para falar um pouco sobre a sua experiência. Perfeito, eu vou deixar essas fotos no final e daí a gente dá uma comentada de cada uma, eu preparei alguns tópicos aqui para me guiar, para passar um pouco dessa experiência, mas eu vou começar com onde a China começou a entrar no meu mundo, então em 2013 eu trabalhava por uma empresa espanhola no setor de energia e eu participei de um comitê que iniciou a negociação de venda de cinco concessionárias de energia para a State Grid que era o grupo chinês. depois de várias etapas de negociação realmente a gente conseguiu concluir essa transação e a State Grid adquiriu essas empresas espanholas e desde então eu passei a trabalhar para a State Grid em 2013. E desde o início uma coisa que eu percebi isso foi ao longo de quase todo o processo que inúmeras foram as dificuldades e barreiras que eu presenciei e testemunhei pelo fato de termos uma grande diferença cultural. Tem alguns exemplos bestas assim, quando a gente vai identificar um problema e estruturar a solução a gente vê os problemas de uma maneira muito diferente. Os chineses eles olham primeiro o macro o problema como um todo e depois eles vão estratificando de forma micro. E é diferente como a gente aqui mais no Ocidente e no Brasil também a gente identifica. Primeiro a gente olha as questões micro para construir o problema macro. A gente tem um paralelo que a gente usa muito que é a questão do endereço. Quando você escreve o endereço aqui no Brasil você escreve lá a rua o bairro a cidade o país. Na China é totalmente o contrário. Você escreve lá o país a cidade o distrito e a rua e etc. Então quando você começa a entender como é que funciona a cabeça dos chineses ou de qualquer outra cultura você é muito mais assertivo nas suas discussões do dia a dia. Então esse foi o primeiro ponto. Entender também como é que funciona por exemplo a dinâmica de tomada de decisão que eu sempre presenciei aqui na State Grid ela sempre foi feita as decisões estratégicas elas eram tomadas por comitês sênior de chineses de forma muito centralizada e isso é um pouco da maneira da estrutura como a China governa porque o Partido Comunista tem o comitê sênior que toma decisões estratégicas do país. Então você vê que principalmente as estatais elas replicam muito esse modelo estatal. Então novamente você entendendo essa dinâmica você consegue ser muito mais assertivo. A maneira como os chineses falam não dificilmente os chineses eles buscam algum tipo de confronto de confronto não seria confronto a palavra mas dificilmente eles falam não de forma direta então muitas vezes eu presenciei diferenças de expectativas porque às vezes os chineses eles evitavam algum assunto ou pulavam algum assunto e era a maneira deles comunicarem que olha não mas do lado dos brasileiros a cabeça era bom se eu não tenho não direto então ainda tenho expectativas então eu presenciei muito esse tipo de divergência cultural e além disso eu reparei que durante toda essa trajetória muitas foram as pessoas não muitas mas das poucas relativamente poucas pessoas que tentaram mergulhar de cabeça na cultura chinesa aprender a língua a grande maioria desistiu pelo caminho principalmente porque o gap é muito grande e quando as pessoas viam que isso exigia uma dedicação bem forte bem bem focada as pessoas geralmente desistiam então quando eu enxerguei esses problemas enxerguei que poucas eram as pessoas que de fato iam conseguir fazer essa ponte eu entendi isso como uma imensa oportunidade de carreira então se você conseguir a disciplina e a persistência de ir fundo nisso é muito daquele livro não sei se vocês já viram a teoria do oceano azul eu sempre guiei muito minha vida por ele que a gente busca sempre um oceano azul que é aquele oceano onde você não tem tanta competição onde todo mundo está brigando pelos peixes aquele mar de sangue aquele mar vermelho e hoje se você perguntar a maioria das pessoas vão Estados Unidos buscar sua educação lá e a minha cabeça sempre foi cara esse é meu oceano azul então eu vi isso como uma grande oportunidade de juntar duas grandes paixões a questão da paixão pela energia e agora migrando mais para a área de energia renovável e também a questão da cultura chinesa então eu entendi que eu poderia focar a minha carreira na área de energias renováveis e fazendo a ponte Brasil-China que acho que é um pouco do que a Aline falou também é importante você não ser aquele genérico mas ter um assunto específico para você se especializar então acho que é nisso que eu estou buscando até me identifiquei um pouco bastante como a Aline comentou bom então trabalhando para o State Video eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens a trabalho em 2017 especificamente eu fiz uma viagem particular eu peguei um mês de férias e fui para Pequim para estudar mandarim e lá gastando um pouco mais de tempo na China você começa a olhar com seus próprios olhos o que está acontecendo a dinâmica a velocidade como que tudo está mudando e aí quando você olha para o Brasil você vê que de verdade as pessoas têm um gap de pelo menos 30 anos de como elas veem a China a gente ainda está olhando a China com os olhos de 1990 1980 onde o Brasil ainda tinha um PIB maior hoje a China tem um PIB inúmeras vezes maior que o Brasil a renda média do chinês já ultrapassou o brasileiro então aqueles clichês de trabalho escravo ganha pouco infelizmente ninguém a gente até mas é muito fora da realidade então de novo quando eu vi essa discrepância do que as pessoas pensam eu falei cara eu acho que esse de verdade é um caminho de um oceano azul muito bacana para ser explorado e a outra questão é que justamente porque a China está nesse boom imenso de crescimento e você vê lá unicórnios que são empresas de mais de um bilhão de dólares sendo formadas sem a toque de caixa e essas empresas em algum momento já começaram isso elas vão começar a fazer isso em massa que é se internacionalizar e quando isso acontecer geralmente essas empresas olham o mundo como um jogo então eles olham ali Europa América do Norte América do Sul e sempre quando elas buscarem colocarem seus pés na América do Sul o Brasil vai ser sempre um grande foco pelo tamanho do mercado e eu tenho visto isso minhas interações com os chineses quando eu falo sobre o Brasil os caras crescem o olho tem um mercado imenso para explorar e aqui no Brasil a China fez desde 2008 foi desde 2008 que os investimentos chineses começaram porque até então a China alimentava muito o mercado americano e japonês quando teve lá a crise financeira de 2008 e depois o tsunami lá no Japão eles tiveram que olhar para outros mercados para recuperar a demanda e aí o Brasil foi um grande foco por isso desde 2008 eles fizeram investimentos em diferentes ondas veio primeiro uma onda de investimento em como é que ele fala grandes commodities depois eles fizeram em indústria de base depois em maquinário quando teve o PAC depois energia e agora a gente está na quinta onda que são empresas de tecnologia inteligente artificial que entra o Didi que comprou a 99 o AliExpress e etc então quando eu vi isso em 2017 eu coloquei na minha cabeça que eu fiz um planejamento de 3 anos em 3 anos a minha ideia era eu vou fazer um planejamento e desde agora eu vou focar o meu direcionamento para ir para a China fazer um MBA esses 3 anos foram necessários porque é uma mudança brusca então eu tive que fazer um planejamento financeiro um planejamento familiar tenho esposa e a gente tinha que mudar bastante a nossa vida então foi uma etapa e além disso também tem o processo de preparação que não é algo que você decide hoje e abre o edital lá vou aplicar de fato não é assim você decide ir para a China tem que ser algo muito estratégico de longo prazo primeiro porque o processo ele é extenso ele é um multi etapas o meu processo por exemplo na Peck University envolveu uma análise de currículo e essa análise de currículo obviamente quanto mais tem um corrido na universidade mais o teu histórico profissional fala alto então essa é a primeira questão depois tem os essays que esses essays são vários ensaios que você vai escrever sobre temas específicos e aí cada universidade ela direciona para um essay específico mas o que eu pude perceber é que geralmente além do histórico profissional as universidades elas gostam muito de olhar o que você faz não só na sua vida acadêmica mas como você agrega valor como um todo porque as universidades chinesas principalmente para cursos internacionais ela não quer simplesmente um aluno nota A tira 10 em tudo que simplesmente vai lá senta na cadeira assiste a aula e vai embora para sua casa porque essa experiência fica só para ele mas as universidades chinesas elas querem ver o que você faz para a sociedade você vai chegar lá você vai estudar você vai participar como um estudante embaixador você vai engajar no clube você vai ajudar a divulgar a universidade então isso conta muito isso também foi algo que me ajudou bastante contar dentro dos essays o que eu tinha de atividades extracurriculares você também vai precisar de certificação em inglês se o seu curso for em inglês e aí os certificados padrão TOEFL IOT e etc para cursos de MBA isso China Ásia Europa e América do Norte é exigido uma certificação chamada de MAT essa certificação eu espero nunca mais na minha vida ter que fazer fiz essa prova umas três vezes eu me dediquei ali uns cinco meses estudando era uma prova bem complexa que ela te avalia em inúmeras coisas raciocínio lógico a parte de inglês mas de uma maneira bem diferenciada e uma série de outras coisas mas o foco dela como ela é para alunos de MBA ela tenta te avaliar você como um tomador de decisão então ela te bombardeia com inúmeras informações e você tem dois minutos para primeiro ver o problema identificar a informação correta dentro daquela nuvem resolver o problema e bola para frente então é uma prova que realmente exige e eu tive que fazer também depois você ainda tem uma entrevista pessoal e depois exames médicos e todas essas etapas são eliminatórias então você vê que exige bastante mas uma dica que eu deixo aqui é se você tiver disponibilidade de gastar algo em torno de dois ou três mil reais busque uma consultoria especializada em MBAs eu busquei a GMAT House em São Paulo e foi algo válido cada centavo que eu gastei porque você além de ter o direcionamento para os testes para o TOEFL material para o TOEFL o GMAT que são duas certificações quando você pega o GMAT é um mundo de livros de centenas de páginas e etc então o curso da consultoria ele te direciona exatamente as aulas específicas e você faz mock tests simulados e etc então isso já te direciona muito e além disso eles disponibilizam consultores que vão te acompanhar em todas as etapas primeiro eles analisam o seu currículo engraçado que eu tinha meu currículo e eu achava que meu currículo estava muito bem escrito e a consultora simplesmente me colocou no chão olhava coisas como você é multitasking o que você fez com multitasking como é que eu sei que você é multitasking o que você conseguiu na sua vida com multitasking que resultado você alcançou então o próprio processo de admissão para mim foi um grande aprendizado de vida eu aprendi a escrever currículos orientados a resultados eu aprendi inúmeras coisas com a experiência dos consultores então essa é uma dica valiosa que eu deixo buscar essa consultoria bom a outra questão é que eu busquei entrar na universidade em setembro de 2020 só que o meu processo começou em janeiro de 2019 o processo pessoal de buscar todas as certificações estudar etc ou seja mais de um ano e meio mais de um ano e meio de preparação e isso de fato foi fundamental para que eu conseguisse ter sucesso então isso é muito importante também 2019 foi o pior ano o ano mais difícil da minha vida trabalhando no setor de energia com mais de duas substações sendo construídas tive que focar nesse processo e também meu filho acabou nascendo nesse ano então foi bem difícil gerir tudo isso ao mesmo tempo bom aí essa questão de por que que é importante porque geralmente você tem cinco rounds cinco rounds para fazer a aplicação então geralmente o primeiro começa em outubro do ano anterior e você recebe o resultado em novembro depois vem o segundo round em novembro você recebe em dezembro e assim por diante o que acontece é que se você for se candidatar busque priorizar os primeiros três rounds quanto mais cedo melhor por que porque as bolsas que são são oferecidas geralmente elas são dentro dos três primeiros rounds depois disso é muito difícil conseguir bolsa então antecipação ela é cada vez mais importante a outra questão também é ter um plano de quais são as universidades na minha cabeça eu mirei as duas principais que eram a PEC University e a 5A mas eu tinha na minha cabeça assim de bom não sei se eu vou conseguir passar é muito concorrido é extremamente complexo então eu tinha algumas universidades intermediárias na manga mas graças a Deus pelo fato de eu me antecipar bastante ter me dedicado eu acabei sendo aprovado na PEC University o curso em si ele é fantástico porque vocês podem ver na foto é um curso multicultural além de ter alunos do mundo inteiro então eu foco China mas ao mesmo tempo eu tenho um mundo de networking aberto no mundo inteiro tive oportunidades dentro do curso de ter professores de Harvard professores da Politécnica da Califórnia de Oxford e da PEC University e o bacana é que isso abre um mundo também de opções o fato de eu ter me dedicado muito a alguns desses cursos eu consegui oportunidades por exemplo com o professor Tim Collins de Oxford a gente vai fazer um trabalho em conjunto eu fui convidado por ele então por isso que eu acho bacana porque abre um mundo de opções geralmente o MBA ele é muito focado em estudo de caso que é um modelo como Harvard geralmente ensina e por isso que a carga horária é bem pesada porque cada aula que você vai ter geralmente você tem que ter uma prévia de lei números de estudo de caso cada um com 30 páginas e fazer a sua análise para chegar dentro da aula e fazer as discussões então realmente a carga horária é pesada como eu participo de muitas atividades extracurriculares números foram as noites que eu dormi 3, 4 horas por dia então é bem puxado você tem também o CDC que é o Career Development Center então a própria universidade ela coloca uma consultoria para modelar a tua carreira elas te dão orientações sobre a tua carreira e te direcionam para o mercado chinês então isso é muito bacana também porque os MBAs eles são muito focados na questão prática de te direcionar para o mercado te empurrar para o mercado e aí obviamente você tem palestras também de grandes empresas como o Alibaba etc então isso é sempre muito importante o fato de você estar estudando em universidades chinesas também te abre outros horizontes por exemplo o Alibaba ele tem um programa anual chamado Alibaba Global Challenge que todo ano eles colocam um desafio para estudantes estrangeiros que estão na China e os 3 primeiros colocados os 3 primeiros grupos colocados eles são ganham prêmio e são oferecidos empregos para todas essas pessoas esse ano eu participei mais por diversão mesmo porque eu não sou da área do e-commerce graças a Deus a gente foi para a final mas infelizmente a gente não ficou entre os 3 primeiros a gente ficou em 5º lugar mas foi uma experiência fantástica e a questão de atividades extracurriculares como eu falei isso é algo muito importante então dentro da universidade não só a universidade mas a gente nós como estudantes a gente faz muita coisa para se relacionar para fazer networking por exemplo eu colaborei com o clube de empreendedorismo então a gente fundou esse clube a gente promove palestras a gente promove direcionamentos conexões com empresas chinesas etc então a parte de extra atividades ali é fantástico e por último bolsas isso é algo que quando eu iniciei o processo eu tinha na cabeça que eu tive financeiramente para poder fazer esse treinamento mas dentro do processo todo eu fui descobrindo inúmeras opções de bolsa não só da universidade mas do governo chinês e o que acontece é que nós aqui da América do Sul a gente tem uma grande vantagem que eu acho hoje no momento atual por quê? porque essas universidades grandes elas obviamente querem subir no ranking mundial e um dos itens para você subir na população a Tsinghua e a Pec University elas estão ali mais ou menos em torno entre as 20 melhores universidades do mundo para você continuar subindo um dos itens é você ter alunos internacionalização dos seus cursos então eles precisam de alunos de tudo que é canto Europa Ásia etc América do Sul e como são muito poucas as pessoas hoje que buscam esse caminho em China quando você decide ir a concorrência tu é bem melhor bem menor os asiáticos hoje quando eles pensam em Tsinghua e Pec University eles se matam para entrar é uma concorrência extremamente feroza só o top dos tops passa mas é diferente para a gente eu não estou dizendo que é fácil é difícil sim mas é algo que está muito mais fácil do que eles enfrentam e a gente tem a vantagem de que se a gente consegue passar a gente acaba pegando também todo esse prestígio e colando ele no nosso currículo acreditem tem bolsas específicas para países de desenvolvimento então eu mesmo nesse processo eu ganhei duas bolsas eu ganhei a bolsa da universidade e também ganhei a bolsa que foi um outro processo de seleção do governo chinês onde ela é bem mais completa ela te oferece não só pagar a faculdade mas te dar estadia te dar um valor mensal e etc então isso ajuda muito e hoje eu sou Rafa só para a gente respeitar também um pouquinho o tempo vou te interromper já até passou um pouco sim mas eu queria que você deixasse esse recadinho final vindo muito essa experiência e foi muito rico teve o pessoal elogiou bastante aqui no chat mas eu queria saber qual foi o recado final que você deixa aí para os nossos convidados e para quem está aqui no nosso bate-papo e aí a gente na verdade eu já acabei também abri para perguntas e respostas então aí quem puder ficar a gente faz perguntas mais específicas vou falar a verdade você pegou exatamente no ponto em que eu acabei então assim a única coisa que eu quero deixar é que eu conversei até com a universidade antes no escritório internacional e eles me deram carta verde para se alguém tiver interesse em fazer uma tentativa de entrar na PEC University eu posso passar o contato direto do pessoal da universidade para que vocês possam ter uma orientação mais específica então esse é o meu último recado desculpem ter passado um pouquinho o tempo eu acabei não olhando o relógio acabei me empolgando um pouco mas acho que deu para passar um pouco da experiência sim sim foi muito rico foi bem legal eu acho que conectou bastante tanto a sua fala quanto a fala da Aline então muito obrigada muito mesmo tanto você quanto a Aline pelo compartilhamento da experiência lembrando também gente que tanto o do Rafael já está na nossa plataforma e a Aline também vai deixar lá o depoimento dela registrado então caso vocês queiram revisitar ou fazer perguntas para eles tem o nosso chat lá na nossa plataforma que está link em algum lugar aqui no chat que eu vi que o pessoal já compartilhou a Agatha e a Aline já compartilharam então obrigada Rafael obrigada Aline pessoal partindo Paulo na verdade vou confirmar com você a gente vai para esse terceiro bloco ou a gente vai perguntas para a Aline e para o Rafa eu acho que esse terceiro bloco só para o pessoal que está aqui participar e acho que é um pouco disso que o Rafael fez a deixa de ter um um programa específico onde você pode ir atrás dessas pessoas e para obter informações muito do que a gente quer é trazer exatamente essa conexão às vezes as informações são difusas nem sempre a gente sabe onde encontrar então a ideia é que cada me-tap a gente traga essas oportunidades que estão abertas e uma oportunidade que é super legal é um colégio que tem dentro da TINCOA que é o Schwartzman College que é um colégio de grande reputação e que eles estão com as inscrições abertas para um master para um mestrado que eles chamam de Global Apert então assuntos internacionais é algo mais genérico mas é um programa que está aberto com as inscrições abertas até 21 de setembro para a turma que vai começar em 2022 então é um programa bem internacional eu tive a chance de quando eu estava na TINCOA em alguns eventos lá é assim é muito bem estruturado tem um super tem um fang gigantesco por trás então o prédio deles é todo novo tem gente do mundo inteiro geralmente uma galera mais jovem eles têm convidados o Schwartzman eu acho que é um cara ele é o fundador de uma gestora de fundos que chama Blackstone ou Blackrock eu não lembro exatamente qual mas enfim então o cara tem conexão no mundo inteiro e aí os palestrantes os professores todo mundo que está lá que orbita o Schwartzman College é bem legal altíssimo nível então eu acho que é uma super oportunidade se talvez para você eu quando fui ver eu já tinha passado a minha idade já não aceitava mais acho que eles têm um limite de idade mas compartilhem com pessoas que vocês acham que podem ter interesse eu acho que isso é o mais legal é levar levar a notícia e compartilhar essa informação o colégio novo acho que ele tem quatro ou cinco turmas formadas e eu acho que é uma super oportunidade como o Rafael colocou aí de procurar os oceanos azuis acho que vai ter um nome gigantesco esse colégio daqui a alguns anos e a formação que eles oferecem hoje em dia já é boa e o network legal e aí acho que com isso aí Aline você quer falar sobre a chamada de artigos e aí depois a gente abre para perguntas e respostas não sei quem eu posso falar aqui rapidinho bom então o Paulo falou então da nossa oportunidade que tem oportunidade aberta para a China mas quem estiver aqui no Brasil a gente tem a chamada para o quarto seminário internacional sino brasileiro e aí os temas desse ano é presente e futuro do cenário de crise ambiental segurança alimentar transformação digital Xi Jinping e a civilização ecológica então esses são os temas desse ano e a submissão de artigo vai até dia 20 de outubro então fica aí também uma oportunidade para quem quer ir para essa parte mais de publicação de artigos fica aí a dica bom indo para o próximo slide era uma dinâmica do Padlet mas eu acho que eu queria deixar mais espaço para a gente fazer o bate-bola com a Aline e com o Rafa então vou deixar aqui em aberto posso postar lá na nossa comunidade também para a gente ter uma interação legal mas eu vou pular esse slide aí antes de abrir então para a Aline e para o Rafa coloquei aqui no eu vou até atualizar de novo mas eu coloquei aqui no chat o formulário de feedback é muito importante para a gente da comunidade saber o que vocês estão achando desse meetup esse foi o nosso segundo encontro e já tem sido bastante rico assim a gente tem trago convidados muito bacanas de experiências da China e a nossa e a nossa e a nossa de trazer de outros países também então reservem aí dois minutinhos para responder esse feedback que é bem importante para nós e aí por fim queria também tirar nosso print né então André se você quiser compartilhar que aí eu consigo ver todo mundo tirar o print e aí a gente abre para a Aline e para o Rafa bom quem puder abrir a câmera também ia ser muito legal se a gente pudesse ter um print aí com as câmeras ligadas boa show boa noite todo mundo oi Wesley agora que eu estou vendo todo mundo Gabriel oi Gabriel Eduardo e aí você está no Brasil ou está na China será da quarta do ladinho seu ó dá para a gente combinar de tomar uma pode ser 30 minutinhos daqui oi José oi José é ser chamada José né é Zé Zé Orlando boa se alguém quiser abrir se alguém mais for abrir a câmera senão já vou tirar nosso print então peraí deixa eu trocar o botão 3 2 peraí tá 3 2 1 pronto bom Samara falando que está de pijama já bom então eu vou abrir aqui o chat eu lembro que a gente começou com uma pergunta para a Aline deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui se alguém resgatar primeiro me avisa e aí a gente parte para as perguntas mas já queria agradecer tomando que algumas pessoas estão saindo mas queria agradecer já então a presença de todo mundo desculpa ter passado aí um pouquinho o tempo mas eu acho que já foi uma troca muito legal foi muito rico apesar dos 13 minutos a gente conseguiu compensar aí e quem puder ficar a gente vai ficar aqui fazendo um bate-bola e conversando um pouco beleza obrigada pessoal deixa eu ver se eu resgato aqui ó pergunta para a Aline o Elder que fez a pergunta quanto tempo demora mais ou menos a parte burocrática da documentação e a outra pergunta foi você tinha noção de mandarim quando foi dar aula se sim o quanto o quanto mandarim é importante para a seleção o tempo para mim demorou um semestre literalmente porque são muitos processos burocráticos e ninguém vai te falar desde o começo que é demorado tá então é uma dica super importante realmente porque às vezes tem assim a universidade tem um certo prazo mas você às vezes não vai conseguir atingir esse prazo então é importante ter uma conversa bem clara assim sobre prazos porque aqui no Brasil a gente realmente vai demorar mais entende pra fazer exame médico pra procurar antecedentes criminais pra ir no cartório verificar assinatura do seu diploma em qual cidade vai ser o seu diploma às vezes eu tive que viajar pra Marília e depois o escritório do MRE e depois o consulado enfim são muitos processos então é importante estar bem claro pra quem vai trabalhar e pra universidade que precisa de um certo tempo pra fazer isso com relação com relação ao mandarim não tem muito problema eu sabia o básico do mandarim mas as minhas aulas não são em mandarim apesar de que facilita muito se você tiver uma base porque por exemplo nas minhas aulas de português tem coisas que parece louco mas sim eram mais próximas chinês e português do que português e inglês então assim me ajudou bastante algumas palavras alguns vocabulários e expressões e até nas relações internacionais é importante a gente saber um pouquinho ou pelo menos procurar estando lá pelo menos nessa área porque vão ter termos que não só eles são assim eles não tem um paralelo na semântica vamos dizer assim que sejam iguais mas às vezes também assim no significado no todo entorno que você envolve uma palavra por exemplo identidade étnica nacionalidade identidade nacional eu consigo transportar isso para inglês as minhas aulas eram em inglês mas em chinês eles tinham dificuldade de entender qual era a diferença porque eles usam o termo minto que vai para os dois então assim o chinês me ajudou muito a base a compreender que certas ideias elas não estavam sendo assim completamente entendidas porque o léxico era diferente entende então assim me ajudou mas para o processo em si não foi um limitador boa obrigada Lini próxima pergunta para o Rafa você fez você fez isso com algum auxílio algum programa de mentoria ou você conseguiu desenhar esse plano sozinho acho que foi plano de ingresso do NB né foi até eu que fiz a pergunta falei muito do plano também plano de carreira onde você planeja essas duas pausas que ainda antes de você ir e Rafa na verdade eu sempre pensei minha vida a longo prazo então isso me ajuda muito a você ter calma e a diretriz para fazer seu próprio planejamento então esse processo todo da China da maneira como eu desenhei esse processo foi tudo por mim mesmo mas uma dificuldade que eu achei foi que eu procurei inúmeras pessoas e algumas pessoas até que estavam na China mas elas não se colocavam à disposição ou dedicavam muito tempo para te passar muita informação e é exatamente por isso que eu estou fazendo totalmente o contrário algumas pessoas me procuraram para buscar informações rapaz eu passo horas ali a gente faz videoconferência eu passo todo o processo que eu fiz meus essays a gente discute que acho que é justamente a maneira que eu posso contribuir que eu sei quanto foi difícil eu não consegui suporte então hoje eu estou fazendo totalmente o contrário assim por isso que eu estou aqui até bem tranquilo contente passando empolgado demais passando do tempo para contribuir com vocês então se alguém precisar e quiser me procurar vocês vão ter um caminho aberto para passar minha experiência e ajudar de alguma maneira boa boa é boa procurei aqui no chat eu não vi mais nenhuma pergunta então quem tiver aí e quiser fazer mais perguntas para os nossos convidados ou até mesmo sobre a nossa comunidade o projeto fiquem à vontade na verdade eu queria deixar só um recado a gente eu acho que está um pouco do que o chat está falando de como construir isso e cada vez mais ajudar as pessoas a percorrerem esse caminho a gente tem um projeto dentro do Brinco de Catalyst que é o raio-x de estudantes brasileiros na China que a gente está trabalhando e muito em breve a gente vai colocar isso e aí eu queria contar com todos aqui para divulgação eu acho que é extremamente relevante a gente ter essa informação somos 300 somos 3 mil somos quantos com que idade para ir fazer qual curso em qual domínio de que forma com bolsa sem bolsa enfim tem uma riqueza e uma infinidade de perguntas que são relevantes e que a gente quer maquiar nisso para a partir disso poder trazer mais coisas e melhorar cada vez mais essa comunidade então só um parênteses enquanto chega a próxima pergunta que eu acho que é a da Bianca Olá pessoal boa noite consegue me ouvir? Sim Eu queria tirar uma dúvida talvez mais com o Rafael não sei se a Lino vai saber direcionar melhor seguinte por exemplo quando a gente compara o sistema educacional brasileiro com os Estados Unidos principalmente na área de exatas se a gente pegar por exemplo faculdade lá o sistema é muito melhor no sentido assim as aulas são mais práticas enfim toda essa questão quando a gente fala de China como que é isso? É muito livro assim é só teórico assim como no Brasil ou é mais como nos Estados Unidos como que é isso? Vocês sabem? Essa pergunta é para mim? Isso pode ser Olha eu acho que depende muito do curso que você está buscando tá? Se você eu tenho trocado experiência com algumas pessoas que tem feito por exemplo mestrado que aí já é algo mais acadêmico e aí talvez entraria um pouco nisso que você está falando como minha experiência é de MBA ela é muito voltada para o prático para conectar estudantes fazer que esses estudantes se conectem com outros que criem startups que vão para o mercado de trabalho na China e etc então já é uma coisa totalmente voltada para o prático então eu creio que a experiência que você vai ter vai ditar isso e você tem experiência de todas as maneiras teóricas práticas e etc de forma bem direta Olha só eu posso até dar uma complementada porque eu sou professor do mestrado lá da Tinhua e não fica nada a dever das boas universidades brasileiras tem sistemas como a USP como o FRJ entendeu? e eu também trabalhei na universidade americana você tem dois tipos na universidade americana tem as top e depois tem as outras né então eu diria que a gente tem bons mestrados bons doutorados aqui também né então se você pegar a Tinhua ou a Pequim e tal eles esforçam muito a literatura eles têm uma base parecida com periódicos CAPES tem o que a gente percebe é que os alunos têm um foco eles são muito mais focados né então os alunos têm lá as suas disciplinas fazem os seus trabalhos e apresentam as suas teses dentro do prazo estabelecido mas por exemplo agora durante a pandemia eles fizeram algumas adaptações por exemplo no mestrado internacional em engenharia de gestão da Tinhua então os estudantes voltaram por exemplo nos seus países e por causa da pandemia também caiu um pouco a qualidade porque você não tinha como fazer evidentemente os ensaios de laboratório essa coisa toda então eles também têm essa capacidade de adaptar em função do contexto né mas tem as universidades de ponta lá elas são tão parecidas quanto as nossas também tá obrigada uma outra dúvida é lá também se dividem os mestrados em acadêmico e profissional ou como que é isso é eu pergunto porque eu tava dando uma olhada por cima em Taiwan e eu só achei mais assim MBA mesmo assim o único tipo de mestrado eu queria ver outros tipos como profissionais principalmente na China só pra bem rapidinho isso que você falou é muito importante esse programa do mestrado de engenharia de gestão esse é um programa do governo chinês que reúne dezenas e dezenas de universidades na China que é preparar os engenheiros de empresa pra inovação na China eu tive lá dando aula em Shenzhen então veja bem é assim é muito interessante porque daí quando você vai fazer esse mestrado profissional que é muito parecido com o nosso aqui mas lá já tem uma definição do governo central o que vai fazer então por exemplo na minha área que é fatores humanos e engenharia ergonômica transiziam lá 36% das inovações tem que ser pra juventude 13% tem que ser pra área da população idosa percebe então já tem um cardápio ali feito e indica pra aqueles engenheiros né essa minha experiência lá e quem coordena é a que é a melhor universidade de tecnologia da China então é muito interessante então eles tem como o próprio Rafael falou a Aline comentou eles tem um planejamento tá e tem o mestrado profissional também em todas as áreas fazem mestrado sanduíche eles vão estudar fora tem o doutorado com professores estrangeiros eles buscam muito professores estrangeiros a gente tem um professor aqui na live que é professor Thousand Talent lá em Xanchá na Universidade de Hunan então eles contratam eles fazem essa atração de professores estrangeiros muito interessante coisas muito legais a gente pode futuramente até trazer os professores brasileiros que estão lá pra comentar sobre isso muito obrigada bom mais alguém tem alguma pergunta pessoal pra quem tá aqui eu queria reforçar também o nosso formulário de feedback ele é bem importante pra mim eu deixei aqui vou colocar de novo então se vocês puderem responder rapidinho dois minutinhos e aí se ninguém tiver nenhuma pergunta vou encerrar se alguém também do Bricks de Catalyst quiser complementar com alguma coisa fique à vontade só vou responder rapidinho sobre sobre ir pra Tailândia que realmente agora tá bem mais difícil pra renovar o visto o meu visto ele venceu em julho do ano passado não consegui renovar daqui então agora eu teria que juntar todos os documentos aqui já tem uma carta convite que não é não é mais a permissão não é o o visto de trabalho que é o que eu tinha antes agora vai ser o visto de High Talent que é diferente é um outro tipo de visto então eu teria que daqui ir pra Tailândia e ficar lá fazer a quarentena no hotel e depois ficar mais dois meses pra conseguir residência e aplicar o visto de lá da Tailândia e também conseguir o código de saúde por lá fazendo os mil testes de PCR que são necessários nessas semanas eles incluíram mais o teste LGG e LGM pra tentar conseguir ir pra China fazer a quarentena em Pequim de 14 dias mais 7 dias na capital da província onde eu vou ficar e depois mais 7 dias em casa vamos dizer assim esse é o plano vai durar até o final do ano show pessoal muito obrigada a Mayara deixou uma curiosidade aqui como cuidam das finanças que vão na China para render o seu dinheiro e se investem em qual parte do investidor alguém quer responder essa eu não invisto eu não procurei sobre isso lá mas é algo interessante de se procurar até por causa de taxas que é retirado do salário isso era uma coisa que eu planejava falar mas infelizmente não deu tempo a gente paga vamos dizer assim o imposto de renda lá é um montante subtraído do salário já então eu não tive nenhum acesso ao investimento lá até porque eu imagino que seja um pouco mais complicado então pelo tempo que eu estive lá durante esses quatro anos o quinto eu passei aqui eu ainda não tive tempo de lidar com nada disso lá não sei qual é a acessibilidade para estrangeiro sabe Rafael você já lidou com algo assim? na verdade esse plano de investimento ele foi parte do meu plano estratégico desses três anos então eu fiz um planejamento financeiro onde eu pararia de trabalhar um tempo então eu foquei meus investimentos no Brasil na Bolsa e nos Estados Unidos para ter uma proteção em dólar exposição em dólar mas na China especificamente eu tenho muito receio de investir porque a gente está vendo exatamente agora o governo ele tem um controle muito forte sobre as empresas como um todo cada política nova que ele faz e isso está afetando imensamente agora por exemplo as big techs o governo colocou algumas diretrizes que restringem por exemplo o Alibaba a Bolsa desabou e agora eles estão com algumas restrições com outras empresas e obviamente está afetando muito a Bolsa então esse é um receio que eu tenho pelo fato de ter muita gerência muita mão do poder público sobre as empresas isso balança muito a Bolsa então meus investimentos estão concentrados no Brasil e uma parte significativa nos Estados Unidos para ter uma exposição em dólar a gente vê também que isso é fundamental porque o real é uma das moedas que mais perdeu o valor nos últimos dois anos então você ter uma exposição em dólar hoje é fundamental beleza pessoal lembrando que a nossa comunidade também está sempre aberta então entrem na nossa plataforma se alguém puder compartilhar aqui mas eu sei que a gente já compartilhou bastante durante o evento mas lá também fica super à disposição tanto os nossos convidados que estão aqui quanto convidados anteriores o próprio professor Zé Orlando que está aqui presente já participou de um outro meetup nosso também está lá disponível então a gente continua a nossa construção de comunidade lá na plataforma queria agradecer então a presença de todos e a participação e a gente se encontra aí no próximo meetup obrigada gente tchau boa noite tchau abraço pessoal boa noite obrigada pessoal pela participação tchau 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 tchau